Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, pensa mais uma vez, me faz esse favor Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Ô paixão, sucesso, tá banda, já deu certo Sucesso, vai